Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pai Solteiro. Tem direito aos R$ 1.200, auxílio emergencial do governo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem gente, vocês sabem muito bem que os deputados, os governos aí estão se mobilizando para tentar tirar as pessoas dessa situação que estamos vivendo que é a pandemia do coronavírus. Com isso, criaram medidas onde as pessoas poderão, através do auxílio emergencial, passar essa pequena fase que estamos vivendo, que já dura mais de um mês, essa pandemia, a Covid-19, no caso o coronavírus. E com isso, os deputados criaram uma medida emergencial, na qual está dependendo apenas do presidente para dar aí uma canetada e liberar, então, para os pais solteiros, um auxílio emergencial igual foi feito para as mães solteiras, tá? Então, vamos entender essa nota referente a este caso. Saiba agora se pais solteiros têm direito a R$ 1.200. No último dia 22, o plenário do Senado aprovou o texto do senador Alessandro Vieira que visa ampliar a cobertura do auxílio emergencial, ou seja, mais pessoas poderão ser beneficiadas. Entre os novos grupos estão as mães adolescentes menores de 18 anos e os pais solteiros, vez que o texto da lei em vigor não os beneficiou, ou seja, somente as mães solteiras que tinham direito do benefício. O que o senador fez? Colocou na lei lá que os pais solteiros também têm o mesmo direito, tá certo? Apenas se referiu às mulheres maiores de idade que fossem mães solteiras. Essa era a lei, tá? Além deles, outras categorias de trabalhadores também serão contemplados, como os taxistas, agricultores, pescadores, profissionais e artesanais, que não recebam o seguro defeso, entre outros. Desse modo, existe um projeto de lei em fase final de tramitação, mas a inclusão de pais solteiros no auxílio emergencial ainda precisa de confirmação. Caso aconteça esta inclusão de novas categorias, o governo estima mais de 900 mil pessoas sejam beneficiadas com repasse no valor de cerca de 1,6 bilhão, tá? Então, entenda, ainda referente aos pais solteiros, anteriormente, previsto somente para os trabalhadores informais, meios, desempregados, autônomas, mães-chefe de famílias e beneficiários da Bolsa Família, o auxílio emergencial poderá atender mais pessoas. O texto que prevê ampliação, no entanto, aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, poderá ser sancionado tanto de forma integral quanto parcialmente, ou até mesmo vetado, pois ainda deve passar pelo presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Contudo, se aprovado, os pais-chefe de famílias solteiros que sustentam a casa sozinhos terão direito a receber R$ 1.200, duas cotas do auxílio, durante três meses. Além disso, não é exigido o limite máximo de renda em 2018, que também foi um dos critérios anteriormente exigidos para recebimento do benefício. Portanto, se aprovada a ampliação, muitas outras pessoas serão beneficiadas, incluindo pais solteiros. Então, eu venho recebendo bastante e-mails de pessoas que são pais solteiros, que se enquadram a essa nota e que estão aguardando que, no caso, o Senado, o presidente, dê a canetada aí, liberando, então, esses benefícios de R$ 1,6 bilhão, que atenda essas demais categorias que estão também na mesma situação que estão as mães solteiras, que estão os taxistas, que estão aí os autônomos, os trabalhadores informais e por aí vai, certo? Então, o que está faltando? Essa junção aí, no caso, do Bolsonaro dar o veredito final e liberar essa quantia aí que vai atender essas outras classes. Eu acredito, eu, Leandro, que esta semana desvenda tudo. Desvenda a segunda parcela do auxílio emergencial, desvenda essa situação aí que é dos pais solteiros, que estão também aguardando como as mães solteiras estavam, né? Porque a lei só beneficiou as mães solteiras, não beneficiou os pais solteiros, que também se encontra na mesma situação que as mães solteiras, né? Então, vamos aguardar que, eu acredito, que esta semana desvenda tudo. Não tem feriado, né? Então, é de segunda a sexta-feira. Deve acontecer alguma novidade aí referente a esta nota, referente aos pais solteiros, receber, então, a quantia de R$ 1.200,00 durante três meses, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho